Meus amigos, vamos que vamos Tô acabando, tô acabando Coloca aquele restinho lá, ó Escadinha de 32 pé aqui E aqui a folha não é deitada não, é folha em pé É mais difícil de pôr ainda Tem que ter bastante equilíbrio, bastante jeito, senão não chega lá em cima não Vamos ver o que vai dar nessa Ok, ok Ok, ok 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tamo, Jota. Vamos que vamos.